Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar uma dica pra vocês, uma opção de café da manhã que eu faço pra mim também e eu acho uma delícia. E é uma panqueca de banana low carb. Ela é super fácil de fazer e fica uma delícia. Então vamos lá conferir essa receita. Vou pegar um prato primeiro. Vou pegar um prato. Vou pegar uma faca aqui. E aí a gente vai precisar de uma banana. Eu uso banana prata porque eu acho bem mais gostosa. Aí eu tiro essa parte do fundo dela. Eu vou descascar. E aí eu pego um garfo e eu vou amassar essa banana. Mas você não precisa amassar ela totalmente. Você pode deixar uns pedacinhos, sabe? Que fica bem gostoso também. Agora eu vou pegar um recipiente. E a gente vai usar dois ovos, tá? Na verdade a gente só vai usar a clara. Então eu vou separar a gema, tá? Da clara. Então a gente só vai usar a clara do ovo. Gente, essa receitinha é minha, tá? Eu que inventei. Mas fica bem gostosa. Vocês vão ver. A gente vai bater essa clara. Assim, ó. Não precisa ser muito. Não precisa bater muito. Aí agora aqui a gente vai colocar a banana. E agora a gente vai acrescentar a veia em flocos. Eu prefiro usar a veia em flocos porque fica bem gostosa. Eu vou colocar umas duas colheres de sopa. E gente, eu coloco canela. E canela é a gosto. Se você gosta, você pode colocar. Se não, você não coloca. Mas eu coloco a gosto mesmo. Eu gosto de bastante canela. Então você coloca aí. De acordo com o seu gosto. Eu gosto de bastante. E gente, eu gosto da panqueca bem docinha. Então eu acrescento três gotinhas de adoçante. Mas se você não quiser, não precisa. Ó. Uma, duas, três. Vai ficar um pouquinho mais. E agora é só misturar esse aqui, ó. Fica uma delícia. Eu tô morrendo de fome, gente. Eu tô fazendo praticamente tempo real mesmo pra me comer. Então eu acordei quase agora. E eu já vim fazer pra vocês essa receita. Que eu vou comer essa panqueca aqui. No meu café da manhã. Tá pronta a misturinha. E agora a gente vai colocar ela no fogo. E agora, gente, eu vou usar uma frigideira antiaderente. Mas eu gosto de untar ela também, porque às vezes gruda. Então eu vou pegar um guardanato e vou untar com óleo mesmo de cozinha. Esse aqui é de girassol. Mas eu aconselho vocês a usar óleo de coco. Mas se não tiver em casa, pode untar com esse óleo mesmo. Mas é só untar mesmo, tá, gente? Não é encharcar de óleo. É só passar assim, ó. Com o guardanato. Pra untar. Agora eu vou ligar aqui o fogo. E eu gosto de deixar ela no fogo baixo. Pra ela poder cozinhar direitinho. Então eu já deixo no fogo baixo. E agora eu vou colocar minha misturinha aqui. É só colocar no meio, que ela já se espalha. E você pode, com a ajuda de uma colher, espalhar aqui na frigideira. E ela fica bem grandona, essa panqueca. Sustenta bem no café da manhã. E agora é só deixar no fogo baixo. Ela tampadinha. Eu vou tampar aqui. E você deixa no fogo baixo pra ela poder cozinhar. Pra depois a gente virar. Bom, agora ela já cozinhou e eu vou pegar ela. E agora eu vou deixar mais um pouco. Pra ela dourar do outro lado. E tá pronta a nossa panqueca. Agora vamos provar. Pra ver se ficou boa. E agora eu vou provar com vocês aqui. Pra ver se ficou boa, né? Tem que fazer e tem que comer, né? Pra provar que é boa mesmo. Hum, gente. Hum. Hum. É muito boa mesmo. Façam aí na casa de vocês e me contem o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E eu vou ficando por aqui com a minha panqueca. Porque, ó, tô morrendo de fome. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.